Agora é Eduardo e Rubens, é nova partida, hein? É Eduardo e Rubens. Sua cara, o autógrafo é escavado, está indo pelo ponto de vista, deixou-se... Caiu de branco, caiu de branco. Ele era um jogador. A gente achou, gente, ela veio na pista, ela veio na pista, ela veio na pista, ela veio na pista. De boa, 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 de boa. Ah, ele joga demais. O Eduardo tem emoções, amostrando. Você também, você viu que você ganhou de mim. Eduardo ganhou a força, é. Aí Eduardo, vai embora. Isso, você é uma mão pra chão. Número 10. Você é o Hollywood. Hollywood film. Tá inventando, tá inventando. Número 2, o da Z é o aba pela direita. Aí, cunha. Número 2, o da Z é o aba pela esquerda. Além dele, também é o campo I, camisa 21. E o longo do ar, que é o número 29. O Augusto de 15, é o meio de ligação. Ele vai tentar pegar esses dois atacantes. O de Córdoba, I, camisa de número 14. E o Ivan Cavaleiro, que fecha a escalação do Fulham com a número 17. Nós também nos acompanhando nessa. Ao nosso vermelho, você quer dizer? Nós também nos acompanhando nessa. Ô, vamos, dependiva. Olha, oukuim. Olha, a principal direito que eu estou dizendo é viimom — Este, que eu sou aquele vídeo, que eu lembro derrubora — Tipo, Demócio, depois aí agora, um arito e outro a gente segurou a ação de todas, a gente se dá em um barco de ruas, é uma coisa que não é saber que você já fazia. Esse é um barco de ruas, que estão vendidos agora braçados, né? Mestre só vendendo o que você quiser. E o Alino, quando soube que eles estão em casa, ele falou, é, é isso, né, eu falei, não só que tá me parado de ruas, não tem motivo para a gente. E aí? E aí? E aí? Botaram uma erra, né? E aí? Só botaram uma erra, né? Só botaram a boca. O jogo foi adiado mais ou menos 3 horas antes da bola foi lá, foi em cima da hora. O Váquer, ele tá distribuindo batatas pra todos os lados, como destacou a Nathalie. Desde que o jogo foi de segunda pra quarta-feira, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre a reação ao Camus. Sofrida pela Premier League ao longo desta semana Então todo mundo ali, colado, estão aqui Se a gente cavar, todo mundo vai ter algum motivo Vai ter mais tempo Foi rápido, hein? Sejam todos bem-vindos É ele novo É ele novo Tira de novo, né? É ele novo, é ele novo É ele novo, é ele novo É ele novo, é ele novo